Ora boas pessoal, eu hoje trago-vos aqui um jogo que eu descobri, que eu descobri, eu não descobri nada, que eu andava a passear pelo Youtube e vi uma review sobre este jogo e toda a gente falava magnificamente bem dele e então decidi-se mental, decidi-se sacá-lo para ver como é que é. Essa é a segunda vez que eu vou jogar. O que é que vocês podem esperar deste jogo? Este jogo tem uns gráficos incrivelmente bons. Isto é um jogo free to play, que é o mais engraçado. E quando este jogo estava em pré-betes e close-betes e o caraças sempre prometeu grandes gráficos, sempre a empresa que o desenvolvendo disse que este jogo ia ter grandes gráficos e aquele playerzinho, aquele jogadorzinho da comunidade de gaming que eles estão se conhecendo está sempre ao lado. Diz-se que não ia ser possível o jogo ter tão... gráficos tão bons e que não ia... que não ia... que não ia... que desfazer as... que os próprios propuseram. Foi errado. É errado. O jogo está... Conheço este jogo na batalha agora, vou fazer isto de um jogo racial, pois podemos dar muito pra você por isso. Gráfico... Dataria... Foi pra isso... Desfiguração na septetro deertime! que é tão alienado e vamos passando de planeta para o planeta porque eu percebi e nessa viagem vamos melhorando as nossas armas, as nossas habilidades e sim, um pouco como o World of Warcraft temos uma tala aqui também é engraçado o que está a acontecer agora, se não eles estão a trazer o meu arco de frente e vocês vão perceber o que é que eu tenho que chegar aqui isto é um ferido aqui não me esquecem, vocês já sabem o que é que eu vou fazer porque eu já fiz esta missão não vinha para aqui as cegas né e já vamos ver o que é que você está a morrer temo isto é o meu arco de frente eu vejo que o Lotus tem tentado te acordar a pena que ela esteja tão tarde este aqui não vai acabar muito bem eu diria que é meu arco de frente agora é meu arco de frente é o rei da floresta e o Pantan O que ele fez com você? Eu não posso perder outro Tenno. Estou abrindo os sistemas de poder de Warframe. Eu não errei um leão. Isto deu uma inteligência artificial incrível. Eu já tinha reparado isto... Os meus adversários se sentirem que vão morrer eles começam a fugir e a desviarem-se. Enriotando todos os dias. Às vezes antes de andar a correr atrás deles um bom bocado que eles começam a fugir. A jogabilidade disto é excelente. Ele responde aos comandos muito rapidamente. Muito rapidamente. Agora tenho que escolher uma arma. Ou um pau daquilo que joga uma espada. Acho que não sei fácil de responder. Ah, e depois podemos dar poderes às espadas. Por exemplo, eu já vi uma que era a espada que ficava contra ele. Atrasava os inimigos. Pode ser bastante útil. Também já vi outro que a espada ficava com... Com um porcentagem de dano eletric. Aumentava o dano. O fiscal morativo. Ou uma busca de equipamentos em frente. Qual o senhorPS. Agora vou Heatar a mão. Agora vou united skills também. Vou matar ele cada demaços. Deve ter dano o da Mundo. MasEDar qualquer coisa. Sua secretária, é mesmo. Mas ainda não experimentei Eu já experimentei esta arma aqui Não me faço mentira, eu não quero ser merda Já percebo o que é que isto faz A responsabilidade dos magos é que são um pouco mais fracos, não tem tanta vida Mas conseguem controlar a mente do inimigo Eu espero não estar a dizer nenhuma mais linda Viram, eu basicamente não estou a ler o corpo dele Eu puxo o pregando E ação Faz isso Não era bem isso, não sei como é que é fixe Tem que acompanhar o loot que eles deixam Ele faz ideia Do que está passando Eu vou fazer o que você pode Eu vou fazer o que você pode Eu vou precisar de recursos para se construir um Um grande e efetivo Um grande e efetivo Eu ainda não cheguei até esta parte Eu ainda não cheguei até esta parte Eu ainda não cheguei até esta parte Eu não tenho um grande e efetivo Eu não tenho um grande e efetivo Eu desculpei Eu não cheguei até que eu peguei até essa parte Eu sou muito grande e se você pode Eu não tenho um grande efeito Eu não tenho um grande efeito Eu não tenho um grande efeito Eu não tenho a minha arma. Não tenho a minha arma. Eu vou te guiar. É a sua única chance. As leis querem destruir. Mas eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Olha que atras. Eu preciso de mais. 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 Eu estou pegando aqui. Eu acho que os Gatाlorizamou. Eugeh supplies CJ. Você precisa acessá-la para levantarão. Ent مسar em Hunca. Você também é åjeit DC. Mas isso pode bater. Eles não vão ver o que ele se acolhe, e eles não vão ver o que ele vai. Eu não vou ver o que ele vai ver, ele vai ver o que ele vai ver. Quando você está totalmente restaurado Nós próximos meus filhos! Precisa os reenforcimentos! Nós precisamos esse Tannu! Fala, Fala! Fala, Fala! Fala! Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, Fala! Pega toda a porta! Não há bastante energia! O que é isso? O que é isso? Oh, cê... O que é que é? Eu te vi... eu te vi... O terreno de batalha. Do you remember how to run on walls? I'm not sure what Vor has done to your Warframe, but we can't remove it now. Just keep going. Your ship is up ahead. Ah, that's right friend. I've seen the Warframe. It's not a game in which the Arco is so cool. I'm not sure how to use the Arco. 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 Actually, I can use the Arco. Oh, I'm glad it's good. You can help me out towards theorem. Now go. Vai! O que é isso? Eu não tenho nada que fazer aqui Holy shit! Eu não gosto Eu ainda não ouvi, acho que isto está a ficar quieto. Por que o meu guarda frente fica enraigado? Você tem que passar a segurança sobre aquele panel. Como eu deveria fazer isso? Como eu deveria fazer isso? O que eu deveria fazer isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O operador está em perigo? Eu vou precisar de alguns momentos para ciclar as ferramentas. Os reenforçamentos de inimigo estão aqui. O navio Zavalon necessita de extracção imediatamente. O que é isso? O que é isso? Você está com medo? Você não pode se esconder de esses olhos velhos. Eu te lembrou. Você vai me voltar. Isso é bom. O que você tem agora, o 징? Boa noite. Eu sou o casista... Eu sei o que está aqui. Agora vem você. O que eu estou a usar os vestes? Die Bryنتame clica. São os halidos. Ele peace fica bem. Vamos lá, vamos lá Ó, aí está, rodaste aqui este gajo Time to go E pronto, e aqui vai ficar o primeiro episódio, pessoal Ficou a primeira câmera, então Espero que tenham gostado Se quiserem ver mais disto, já sabem Violen aí o botão de gosto e os comentários Fui!